oi pessoal tô fazendo ai me aperta desculpei oi pessoal tô fazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou ensinar você o Tionossauce eu creio que eu vi dois vídeos nesse nesse sábado aqui ó aqui ó essa massa aqui ó dessa massa dessa massa desculpa deixa gerando o Tionossauce até que não é tão de vídeo fazer vai ser bem facinho facílimo o rapaz que você só sabe como faz só você assim 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 pontinho tá aqui a carniça tá aqui ó o esse é o rabo dele agora vamos fazer as pernas que é tão bem fácil só fazer aqui uma e aqui a outra aí as mãos as mansinhas do Tionossauce é até que não vai demorar muito bem o Tionossauce os o Tionossauce demorou oito minutos e cinquenta segundos isso é muito agora vocês vão pegar um pouco de massa e encher aqui um pouco a cabeça dele agora só fazer a boca tipo assim 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 já tá quase ponto nosso Tionossauce o Tionossauce o Tionossauce na verdade quer saber como chamou Tionossauce por de vocês vocês estão assistindo é aí o curso aqui então é tipo acento como eu tipo eu tô ensinando aí também então gente esse é o resultado do nosso diagnóstico acho que tem que colocar muito bem melhor esse é o nosso diagnóstico gente espero que vocês tenham gostado seu celular mas antes de terminar o vídeo até que eu percebi que até que eu já não só não vai dar difícil né de você até que eu terminei em três minutos o bicho mas eu vou mas se for para colocar muito detalhe eu acho que é até uns 12 minutos mas então eu só ensino a fazer a coisa dele eu só ensino a fazer o moldeiro as cores que isso aí aconteceu sem fome é vou fazer tipo uma coisa mas vou é mas para ajudar vocês foram falar uma coisa aqui ó você só aqui ó a boca aí aqui até o rapo você faz de preto aí aqui a cabeça o rapo com as pernas e tudo vocês fazem de vermelho fica muito legal preto com vermelho até o que eu posso quando fica assim mas então gente esse que é o canal sal espero que vocês tenham gostado eu sou lá se inscreva até a próxima tchau ah não se não se esquece de se inscrever no canal e se inscrever no canal e também é e também é e também comentar o que é qual são o que você quer fazer eu também quero saber se vocês querem que eu falte com a coisa que eu faço um monte de choque é eu vou deixar para falar outras coisas só no outro vídeo então gente espero que vocês tenham gostado desse seu like deixa seu like que quase não tá aparecendo meu dedo aqui então só lá se inscreva e até a próxima tchau tchau e aí 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 a gente quer mostrar uma coisa para você também olha aqui ó a a coisa aqui ó mudou o papel assim a coisa tá tá bom quem é que conhece que já assistiu o filme conhece esse dinossauro aqui ó aqui que é o raptor também tem esse dinossauro aqui que aqui tem um dinossauro e um piteiro e um elasmo hum deixa eu identificar os dois dinossauro que eu vou fazer amanhã amanhã vou a a quarta não na quarta não vai dar é na quarta não vai dar para fazer vídeo por causa que falta pouco cheio com as minhas as minhas peças aí eu vou viajar aí vou ficar com um dia sem ser vídeo vocês se entendem né mas